Música Ah, está uma versão de frente aqui também, né? Já foi com a TTI já É, por isso eu trago ele de volta, né? Música Música Beleza, olha nós aqui, Marcão do Bora Voar E Marcel Jurado do Marcel Jurado, o FPV, bacana Bacana pra vocês, agora a gente veio fazer um voozinho junto, sabe onde? Olha só galera, vocês vão desacreditar no local Morungaba, estão nas antenas desativadas aqui de Morungaba Mas deixa eu te falar uma coisa Você sabia que foi daqui que partiu a primeira transmissão Da primeira vitória do Ayrton Senna aqui no Brasil? Isso mesmo, e as Olimpíadas também Isso, a primeira vitória, que medalha de ouro lá foi feita aqui, né? Exatamente Ayrton Senna, toda transmissão foi feita daqui Mas na realidade foi muito importante pro país E um dos principais, aliás o principal centro de transmissão Só que hoje está o que? Hoje está, aqui fechou, né? Fechou faz um tempo por causa da fibra ótica Exatamente A chegada da fibra ótica fez com que fechasse aqui a empresa E sabia que hoje eles estão falando que isso aqui está meio que assombrado? Isso Vamos ver isso? Vamos conferir, mas antes mostrar aqui pra galera que está aqui conosco O mestre Vanzan Opa! O mestre Vanzan aqui Está aqui, ó, Wilton, FPV E aí, galera? Cristiano Zidrone E aí? E aí? Vamos pegar o canal do Ed, acompanha ele em separável aqui, ó Léo, Leonardo Santos É isso, Léo, hoje o voo vai ser top, hein? Mas vai ser bacana pra você Então fica aí até o final que tenho certeza que vocês vão gostar Beleza? Encontramos umas pedras aqui no meio do mato, cara Olha a imagem aqui, ó Olha isso Que bacana Vamos voar aqui, ó O destino do voo hoje é chegar lá embaixo, ó Aqui embaixo, está vendo? As antenas desativadas da Embratel Beleza? E vamos lá A galerinha aqui, ó Chegou aqui pra voar, ó E aí, beleza? Leandro? Leandro Alex Aí, galera Tá o mestre lá, ó Dá pra ver tudo aí, né, Vanzan? Tá vindo, tô Porque a gente precisa nem de cadeirinha Sentou aqui, ó Aí, o Léo Ó, olha lá, ó Olha isso, galera Olha isso Olá, pessoal Olha aqui de novo o Marcel Fazendo mais um FPV bacana pra vocês Vídeo novo aqui no canal, galera E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Uma estação de transmissão desativada da Embratel Onde se encontra antenas gigantescas Mas antes vamos passar por aqui Descer um pouquinho aqui Tomar cuidado Olha onde eu fui me meter aqui, ó Me meti no meio desses matagal Aqui, vamos ver se eu consigo escapar daqui Aí, opa Tem uma folhinha aqui abaixo da cabeça Quase fez cosquinha na cabeça agora, hein? Olha aqui, cara Que loucura Olha de onde eu fui entrar Pau, pau, olha isso Você viu? Passou o pelinho aqui da planta, cara Quase, cara Quase consegue Quase eu consigo derrubar o drone Logo no começo do voo Bom, galera Vamos começando por aqui, ó Aqui tem uma estradinha, tá vendo? E olha só que interessante isso aqui Olha só Do lado esquerdo tem uma árvore dessecada, né? Olha só Tem uma árvore dessecada aqui Várias árvores dessecadas aqui do lado esquerdo E do lado direito aqui, ó Tem as árvores tudo com folha, né? Que coisa estranha, né? Olha isso Aqui, ó, pode ver Vou subir um pouquinho mais aqui, ó Do lado esquerdo Todas as árvores sem cabelo E do lado direito Tá tudo verdinho Bom, galera Olha essa imagem Olha só Bem no meio A estação da Embratel Onde tem as antenas gigantes Em volta Dá uma olhadinha em volta E vê Ela tá cercada por montanhas E isso tem um porquê Fique aí que eu vou explicar o porquê Que ela fica cercada pelas montanhas Olha só Que louco essa imagem, galera Olha aqui Que louco, cara Não falei pra você que do lado de cá só tinha árvore Dessecada? Vamos continuar por aqui, ó Descer por aqui Descer esse morro Olha que coisa bacana Olha só aqui, ó Tá vendo? Aqui nesse local tem várias pedras A região todinha aqui, ó É formada de pedras Muitas pedras aqui Saindo assim Pelas árvores Do lado Que é o lado das árvores Muito bacana Umas imagens lindas aqui Vamos passar por aqui, ó Fazer ficar bem pertinho aqui E isso Passar fazendo cosquinha no pé Aí Passando aqui Vambora Vambora Olha que lugar louco, cara Meu Muito bacana Vamos passar por aqui Aí Bom, galera Eu quero agradecer aí A todos vocês aí Que são meus inscritos Que estão sempre aí Curtindo o vídeo Sempre assistindo os vídeos, né Curtindo Comentando no vídeo Eu fico muito feliz Eu agradeço de coração mesmo De vocês estarem aí Curtindo, comentando Vocês ainda que não são inscritos E querem receber um vídeo aí Cada 15 dias De FPV Igual esse aqui Em lugares diferentes Se inscreva aí no canal E aperte o sininho Isso é muito importante Se não apertar o sininho Eles não vão mostrar Que o YouTube Não vai mostrar pra vocês Opa, cara Olha isso O que é isso aqui Olha, cara Parece uns patos Será que é pato isso aqui Olha, chega mais pertinho Ah, não, não, não Não é pato Não é galinha, cara É galinha É tudo galinha branca, cara Olha isso Será que eles estão ouvindo drone? Será que elas estão ouvindo drone? Ah, estão sim Tá vendo? Olha lá Se espantaram todas Muito legal, galera Vamos passar por aqui Quando que eu ia imaginar Encontrar Um viveiro aqui, né Uma granja Uma granja de galinha Olha só que legal Olha a pedra Que bacana aqui Tem um Cristo aqui do lado Tá vendo? A região todinha É feita com essas pedras Muito legal Passar por aqui Explorar bem esse local Eu tô vendo aqui Tem um vilarejo Aqui no meio das Aqui no meio das árvores Um lugar muito bonito Morar aqui Deve ser também sinistro A noite, né Já pensou esse local A noite, cara Que loucura Vamos subir aqui Tô perdendo sinal Eu tô num local Pessoal Eu tô numa parte alta Aqui Vocês vão ver no final Onde eu estou, né Eu estou numa parte alta Porém É um óculos aí Que eu indico aí É um óculos muito bacana Pra quem quer começar a voar Beleza? Vamos passar aqui, ó Cara, esse aqui, ó É o rio Jaguari Olha só que bonito, ó Como eu tava dizendo pra você A região Ela é toda assim Toda rochosa Né Então tem várias rochas E você vê pelo rio, né Como é bonito esse rio Várias rochas passando Esse rio ele corta Todas as cidades aqui da região Ele é muito grande, né E deixa eu ver Aqui, galera Olha só Esta é a antiga estação De transmissão da Embratel Muito conhecida Como as antenas gigantes Da Embratel, galera A comunicação do país Tanto de televisão Quanto de telefone Já dependeu dessas antenas Olha que loucura, cara Realmente o visual É um visual futurista Você vê que legal Muitas pessoas Vêm aqui de bicicleta Vêm fazer caminhada Que aqui tem várias trilhas E já pensou a pessoa passando Aqui de repente encontro Um visual desse Né Parece que saiu de um filme É muito louco, cara Vamos passar por aqui, ó Olha isso Vamos tomar cuidado aqui Aí Ah, tá Vamos passar aqui no meio das árvores Eu quero ver se eu consigo Entrar lá bem de fininho Vamos lá Passar aqui Ó Aqui tem a árvore seca Do meu lado direito Fazer cosquinha no pé Muito bacana, galera Uma cerquinha aqui agora Tá vendo? Uma cerquinha Vamos passar aqui pra cima Fazer cosquinha no pé de novo Aí Opa Quase eu pego na cerca Olha isso, galera É uns postes Parece uns postes Isso aqui, né? Ah, não Não é poste, não É uns tubão mesmo É uns tubos Uns tubos de concreto Tem ferro ali E tal Que coisa O que será que eles faziam Com isso aqui? Bom, vamos passear Vamos passear aqui no meio Vamos ver E aqui, ó O que é isso? Cara, umas tampas Parece um guarda-chuva aberto Olha isso Parece um guarda-chuva aberto Isso aqui, ó Não, mas parece aquelas tampas De antena, né? Tá parecendo aquelas tampas De antena Mas agora, galera É isso aqui que eu quero mostrar pra vocês Olha só Que bacana Olha o tamanho dessa estrutura Vou chegar pertinho aqui Pra vocês terem ideia do tamanho Olha Pelas escadas Pelos degraus Você tem ideia do tamanho disso aqui Olha só O motor O tamanho do motor Que faz isso girar Que faz isso se movimentar, né? Olha só que louco, cara Vamos subir aqui, ó Eu vou subindo, né? E eu tenho Minha câmera, ela sobe 30 graus Então eu consigo olhar um pouquinho pra cima Tô subindo e indo pra trás Subindo e indo pra trás Cara, não vejo o fim, cara? Cadê o fim disso aqui? Meu Que louco Olha isso, cara Que legal Vamos ver Rapaz Olha só Olha que imagem, galera Fala pra mim se não vale um like Fala pra mim se essa imagem não vale um like Olha só Parece que saiu de um filme, cara Muito bacana Opa, opa Deu uma desviadinha aqui Aí Você viu? Deu uma Ele deu uma Uma ida pro lado aqui Opa, passar aqui rapidinho agora Aí Meu Que louco, cara Eu vou falar pra você Realmente Passei apertado ali na hora que escorregou O drone deu uma variada assim Pro lado assim Eu fiquei Fiquei preocupado Bom, pessoal Essa estação Ela foi construída em 1986 Até o presidente do Brasil Na época Esteve na inauguração dessa estação Né? Até a construção desta unidade O Brasil tinha apenas uma Desse tipo Que ficava lá em Tanguá No Rio de Janeiro Né? Então essa aqui foi a A segunda A principal era aquela Depois Eles trouxeram uma pra cá Que foi aqui em Morungaba Olha só Que legal Vamos passar aqui Olha que imagem, cara Vamos chegar mais pertinho aqui Quero ver o Olha Tem um espetinho ali Tem uma lampadinha ali Tá vendo? Olha que imagem legal, cara Só o drone pra proporcionar Uma imagem dessa, cara Que legal Desse aqui Vambora Vambora E aqui, galera Muita gente Aqui o pessoal comenta Que se ouve muito barulho A noite Né? Eu conversei aqui Com o guardinha E o guardinha Falou que o pessoal Da noturno Que fica aqui Porque aqui Fica os guardinhas Tomando conta, né? E o pessoal da noite Ouve muito barulho aqui Porque não tem só Essas estruturas Aqui na Aqui na parte térrea Eles disseram Que tem o subsolo Então tem partes Tem 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 o subsolo Lá embaixo ainda Então além daqui Onde a gente vê Ainda tem a parte do subsolo Imagina que louco Que é isso aqui Ele falou que a noite O pessoal tem medo De ficar aqui Que ouve uns barulhos estranhos Aqui, realmente Isso aqui realmente Que eles falaram pra mim Isso, cara Olha só que legal Que tambor Que esse é com uns tambor estranhos Né? O que será esse tambor aqui? Vamos passar aqui, ó Eu quero mostrar agora A frente dela pra você, pessoal Olha só Vamos passar por aqui Tem um fio aqui embaixo Tomar cuidado, né? Isso Aqui Aí Olha só Aqui já é a parte da frente Aqui, ó Parece ser o estacionamento Tá vendo? Tá vendo aqui, ó Parece que aqui era o estacionamento Foi tomado todinho Por grama aqui, ó Por mato, né? Então o estacionamento Era aqui E aqui a frente Olha só Que bacana, galera Morungaba Era uma cidadezinha Tranquila Até eles construírem Essas antenas Aqui Foi a partir do momento Que eles construíram aqui Morungaba Abriu Acendeu os holofotes Em cima de Morungaba Olha só Mais uma antena aqui Aí Será que consigo descer aqui? Vamos ver se eu consigo descer aqui Opa, opa Toma cuidado Muito legal desci Tranquilo, galera Galera Eu tô longe daqui, viu? Vocês vão ver onde eu tô no final Espera aí até o final Que eu vou mostrar pra vocês Onde eu tô no final, galera Vamos chegar aqui, ó Olha que legal isso aqui, cara Um terreno estranho, né? Todo cheio de toco É um estoco de árvore Umas pedras Como eu tava dizendo pra você Em relação às pedras, né? Olha aqui O que é isso? Cara, o que é isso, cara? Opa Olha só um Parece um trilho de trem Isso aqui, cara Que loucura, meu Pra que será que serve isso aqui? Realmente um negócio muito interessante Aqui no meio aqui do pasto, né? Bom, pessoal Eu vou mostrar umas fotos pra vocês agora Das fazendas de pedra Que tem aqui na região Dá uma olhadinha Olha só Essa aqui faz parte da fazenda Aqui é onde o pessoal talha as pedras, né? Eles vão talhando as pedras Aí, ó Tá vendo? Em pedaços Vão deixando em pedaços Pra poder vender Realmente é muito interessante, né? Uma fazenda de pedra Aqui o lugar realmente é bem assim Coisa parece que saiu de um filme, realmente Olha essa imagem Olha só Fala pra mim Que você não parece Daqueles filmes de ficção científica Não parece? Olha isso Já pensou? O pessoal vem aqui, ó Passando de bicicleta Tal De repente encontra Umas antenas dessa, cara É muito bacana Muito legal Tem várias pessoas Que tiram foto aqui Porque realmente Você imagina Você aqui pedalando Você fazendo trilha Porque aqui é um local De várias trilhas Tem várias trilhas aqui, né? Então pra quem gosta Desse tipo de esporte Aqui é um lugar muito legal E perto de São Paulo, né? Estamos bem próximo aqui de São Paulo Aqui é bem próximo aqui De Campinas Vamos chegar aqui O que é isso aqui? Olha só, cara Meu O que será que tem ali Os registros? Parece, né? Vamos subir aqui em cima Vamos subir aqui Bom, pessoal Aqui foi o seguinte Um engenheiro sobrevoou Um raio de 100 quilômetros Da capital de São Paulo, né? Ele sobrevoou pra encontrar Um local adequado Pra poder pôr essas instalações E ele encontrou aqui As condições ideais Para a construção dessas antenas, cara Este lugar Ele tem proteção natural Das montanhas Onde evita interferências Eletromagnéticas Então você imagina Não precisa fazer nada A própria natureza protege Olha que legal, galera E aqui Olha que bacana, cara O que será? O que será que é um... Quem entende de antena E sabe me dizer o que é isso? Se vocês souberem Põe aí nos comentários Olha que legal Realmente fazendo um torninho aqui Vou mostrar Realmente explorar aqui dentro Todinho pra vocês, né? Descer aqui embaixo Mostrar aqui Chegar mais perto E aqui embaixo Tô vendo Tem uns... O que é aquilo, cara? Tem uns negócios muito estranhos aqui, né? Vamos fazer uma voltinha aqui, ó Fazer uma voltinha aqui Pra vocês verem A região Como eu disse pra vocês As montanhas Tá vendo? É todo rodeado de montanhas Entendeu? E aqui foi onde eles acharam O local melhor Pra poder colocar Sem ter interferência alguma Esta estação Ela passou a responder Por 40% De todo o tráfego Internacional do país Olha só Você vê que não é pouca coisa, né? Daqui saíram as imagens Da primeira vitória Do Ayrton Senna Que foi em 91 E da conquista Do primeiro ouro do Brasil Em esportes coletivos Que foi lá em Barcelona Em 92 Espera aí Opa, opa Perdi sinal agora Essas árvores aqui Estão me cobrindo, né? Tem que tomar cuidado Passar por aqui Opa, tomar cuidado Tem um... Aí... Agora, os postes ali Eu achei que eram os postes Era um tubo, né? Isso aí é outra coisa, né? O que será que eram esses tubos aí? Era pra construir antena? Será que eles desmontaram Alguma antena aqui? Será que tinha outra? Pode ser, né? Bom, pessoal Foram 12 anos de atividade E no auge A estação chegou a funcionar 24 horas por dia Olha isso, cara Vou chegar aqui perto Aqui, ó O que é isso, cara? Parece ter um banco De um negócio de areia Não, não Pensei que era areia, cara É uma colmeia Cara, tá cheio de abelha Olha isso, cara Tá cheio de abelha aqui, ó Vocês viram? Volta o vídeo aí Dá uma olhadinha, cara Aquela é uma colmeia Em cima da antena Eu pensei que era um... Areia, né? Que ficou ali Mas não Era uma colmeia Fizeram... Os morimbondos As abelhas fizeram Uma caixa de abelha ali Olha que bacana Essa outra aqui Já tá detonada, ó Você viu? Aquela lá já tava bem melhor que essa Passar por aqui Agora vamos passar aqui no meio Vamos embora Bom Vocês devem estar me perguntando, né? O que aconteceu? Por que que está desativada Essas antenas? Cara, com a chegada da fibra ótica Elas deixaram de funcionar Pois via satélite O sinal tem um certo atraso E as antenas foram desativadas Por causa disso Então foi desativada no ano de 1998 Você vê como que é, né? A própria tecnologia engole ela mesma, né? Então, aqui foi 12 anos Doze anos aqui Doze anos aqui A pleno vapor E de repente Acontece assim de Não Eles não precisam mais E some Muito dinheiro gasto aqui, né? Muito dinheiro mesmo gasto aqui E hoje tá aqui, ó Tá aí ao relento Ao tempo E, meu Tem até um babacho assinado Na internet De pessoas Pra poder aproveitar Essas antenas Que com certeza Essas antenas Elas podem ser reaproveitadas Tanto pra astronomia, né? Pra astronomia Quanto pra televisão E E E telefone, né? Então Eles estão fazendo Abaixo assinado Pra ver se o pessoal Faz Alguma coisa Com isso aqui Pra não ficar aqui parado Aqui no meio Realmente Aqui no meio do Aqui da zona rural Que Vocês viram O visual, né? Realmente é um visual futurista, né? Parece cena de um filme De ficção científica No meio, assim Das montanhas Um visual tão lindo desse, galera Vamos continuar aqui, ó E aqui, pessoal Tem um rio, ó Como eu falei pra vocês Aquele rio Olha só que bacana Ó, bem aqui, ó Tá vendo? Esse rio tem essa característica De várias pedras Olha isso Olha que legal, galera E aqui, ó Eu quero mostrar pra vocês, pessoal Eu estou aqui com uma galera aqui, né? O pessoal veio aqui comigo Estamos aqui uns oito, nove pessoas Vamos mostrar agora Umas fotos pra vocês Do local Dessas pessoas Quer ver, ó? Tá aí, galera aí Ó, o Vanzan Christian Tá todo mundo aí, ó Fazendo um piquenique Aí o Leonardo aqui embaixo O Edgar Ó, o Wilton O Marcão E o Edgar lá atrás Né? Aí, ó Vanzan O Wilton E o Edgar E eu lá no fundo E aqui a galera inteira E o Christian ali voando Na hora que nós tiramos essa foto O Christian estava voando Muito bacana Meu, foi um dia maravilhoso aqui É, que nós passamos aqui É, que nós passamos aqui Realmente foi um aprendizado Aí pra todo mundo É, o Drone proporciona isso, né? O Drone proporciona amizades É, conhecimento E é muito bacana Realmente Eu, a cada dia Eu me apaixono mais Por esse hobby fantástico, né? Que, que eu hoje me dedico totalmente E trago um pouco aqui pra vocês Né? E eu fico muito feliz Quando o pessoal É, põe aí nos comentários Que gostou do vídeo E tal Eu fico muito feliz Porque eu sei que estou no caminho certo, né? E trazendo uns vídeos bacanas aí pra vocês Beleza? Ó, aqui ó Tá vendo aqui mais uma granja aqui Olha isso, ó Acho que eu passei Foi essa aqui que eu passei? Não, não, essa é outra, né? Foi, ah não, passei Passei nessa aqui sim Passei por cima do telhado Mas passei Passar aqui, ó Meu, eu estou com 20% de bateria no momento Né? O meu rádio está pitando Eu estou um pouco distante do local Eu estou indo Mostrando pra vocês aos poucos, né? Vou ver o que eu consigo mostrar pra vocês aqui Até chegar onde eu estou Então, mas fique aí Fique aí que vocês vão ver onde eu estou E a galera toda que está reunida aqui Fazendo esse piquenique, cara A galera toda que está aqui reunida Então fique aí Vamos passar por aqui Olha isso, ó Várias rochas, tá vendo? Várias pedras Muito legal Passar aqui por cima Outra pedra ali em cima, ó Passar aqui, ó Passar pertinho aqui Aí, tomar cuidado Muitas árvores secas aqui também Você vê muitas rochas e muitas árvores secas Passar aqui, aí Olha que legal Mais uma rocha ali Não, não, pra lá Pra lá Eu estou pra lá, ó Eu estou por aqui Vambora, vambora Vambora que senão Meu drone vai pousar aqui, entendeu? Dá 10% O drone começa a pousar E está quase chegando lá Vamos passar por aqui Aí, mas de vez e direto Eu quero ir mostrando pra vocês Entendeu? Olha só que imagem, galera Olha isso aqui Ah, isso aqui parece cena de filme Fala a verdade Olha isso, cara Meu, parece uma coisa Um lugar assim Todo Muito louco lugar Que bacana, galera Vamos passar aqui, ó Mais umas pedras aqui Aí Olha só Eu estou aqui pertinho agora Vou dar a volta aqui Mostrar aqui pra vocês Olha só essas imagens, galera Olha só Você vê? Realmente Aqui, ó Como eu estava dizendo Tem aquelas fazendas de pedras Olha por quê Eles aproveitam realmente o local Dá pra tirar muita pedra daqui, ó Olha isso Passar por aqui Aí Olha lá embaixo Olha que imagem, galera Que imagem linda Tá vendo? A embratel lá embaixo Olha a distância que eu estou Vamos descer aqui Antes Deixa eu dar uma olhadinha nessa O que é isso aqui? Parece que são aqueles IP, né? Será que é aqueles IP? Isso aqui? Olha que lindo, cara Vamos fazer um torninho aqui Aí Olha que imagem linda, galera Olha isso, cara Realmente muito legal Eu agradeço a todos vocês Que ficaram aí até agora Assistindo o vídeo Muito obrigado Deixe seu like Não esqueça de deixar um like Deixa aí se vocês gostaram Eu vou estar sempre trazendo Um videozinho bacana aqui pra vocês Olha quem está aí O mestre Vanzan O Christian E eu sentadinho ali Beleza? Abraço a todos vocês Muito obrigado Obrigado a todos por assistir até agora Tchau, tchau Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau